E aí, gente, ó. Calango comendo, ó. Comendo um... Esqueci o nome. Sei que é um inseto, ó. Ó como o calango aqui limpa tudo, ó. Tá bem pertinho de mim, da minha cadeira. Ó, ele faz toda a limpeza do quintal, calango. Por isso que eu gosto dos calangos, sabe? Ele que limpa o nosso quintal. Uma vez um calango pegou, eu não tinha visto, gente. Uma cobra jararaca já no ponto de mim, morder, sabe? Picar. E o que seria de mim? Eu estava grávida, duas vezes em horas, umas doze horas da noite. Eu não vi, mas o calango viu e pulou em cima dele. E ficaram eles dois brigando. E o calango sumiu. Tem um pra mim que ele morreu. Morreu por mim. Por isso, desde aquele dia, dois mil anos. Está com dezoito anos, vai fazer dezenove anos, né? Desde lá pra cá. Não, dois mil, não. Gente, dois mil e quatro, né? De dois mil e quatro pra cá. Eu amo os calangos, ó. Não deixo ninguém mexer com eles. Meu quintal é grande, esse pai fica aí. Olha aí, ó, como ele tá comendo. Viu? Como vocês verem. Por isso que eu amo eles. Não deixo ninguém mexer com eles. Daqui, o meu quintal é muito grande, ó. Ó, muito grande. Né? Tem plantas. E ele se sente bem. Ninguém mexe com eles. Ninguém. Nem meu filho, né? E ainda tem a visita do camaleão, ó. Lá em cima daquele muro. Camaleão. E o meu menino comendo, mamãe. Tá comendo.